O que é o nosso domenário? É que vencer, se forrar, a nossa luta O que é o nosso dom? Alcançar, alcançar, nosso sonho, o que é o meu deus? Tudo é o meu? 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 Vai sentir a chance que lhe derramar O fogo ou a luz de glória e esperança Esperança em um lugar A fim de toda a festa que lhe derramar A fim de toda a festa que lhe derramar É o que estou a passar E a fim de toda a festa que lhe derramar Vem, 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 vem. Vem, 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 vem.